Galera, amanhã vai estar chegando mais duas fases do continente de Tjernog, no Elzu World Europeu. Vai ser o teatro e o concerto, tá bom? Pra vocês estarem participando dessas fases, vocês vão precisar de no mínimo 3kk e 500 pra poder estar entrando, tá? E vai ter os eventos que é praticamente igual ao evento que a gente estava tendo anteriormente, tá? Pra participar tem que ser no mínimo 999, que é um evento por conta. Esse evento vai ser de duas semanas, tá? Vocês vão precisar ficar logados por 20 minutos. Primeira semana vai começar amanhã, dia 13, tá? Até dia 20. Segunda semana começa do dia 20 até o dia 27. Vocês vão estar ganhando os títulos das fases, tá? Das duas fases e os dois acessórios das fases. Bom, galera, é um vídeo bem curtinho somente pra falar o que vai estar chegando amanhã, tá? Essas duas fases e o evento. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se curtiu o conteúdo, não deixe de deixar aquele like pra ajudar o canal. Caso queira receber mais conteúdo de começo, basta você se inscrever e ativar o sininho logo ao lado. E caso você queira apoiar o canal, você pode estar fazendo através dos meios aqui do próprio YouTube, né? Ou através do Pix na descrição. Canal do Cigar de Belmont, arroba gmail.com. E se você quiser também ser membro do canal, você pode estar recebendo vários benefícios. Então é isso aí. Até a próxima e... Valôs! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho